A Carpa por Alexandre O'Neill Fundo olho escamado, superficiando o olho para a carpa Vem do fundo do olho o que foi ao fundo Movindo das profundas move manualetas Num abrolhos de peixe espanto Diz que taqueteia águas que estão na água Trevas que estão na treva Pode ser que? Carpa bricolada, reativa nossa gula das joias Tão segura da sua completude está Tão cor é na desluz que a encerra Escrínio Nada nadando, a carpa vem ao de cima Devolver o olhar com que a virmos Olho na carpa de olho em nós Por ela e por nós Peixe espelho, troço de maravilhoso Atenção, a carpa vai fechar a luz Fechou Agora, no escuro, a carpa travestindo-se Para novos fiéricos espetáculos Pela mão de Marina Ou Ou as carpas ademestradas Alexandre Onil, a carpa Sobre uma colagem de Marina Ou Tchau 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 Tchau